Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Olha o que nós vamos fazer agora. A Tia Mari tem aqui, olha que lindo, turminha, um sol. E aqui, qual é esse sol, turminha? Amarelo. Muito bem, e isso aqui? Uma nuvem. E que cor ela é? Azul, isso mesmo. E vocês sabem o que nós vamos fazer? Olha só, turminha, nós vamos trabalhar a nossa coordenação motora fina. Isso mesmo, que é este movimento aqui. E para isso, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar o prendedor, apertá-lo e tirar os prendedores, um por um. Olha só. Muito bem. Olha que legal, turminha. Quantos prendedores a Tia Mari tirou? Vamos contar comigo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A Tia Mari tirou seis prendedores. Isso mesmo. Agora nós vamos colocá-los. Vamos lá? Olha só, turminha, olha o movimento que nós temos que fazer. Olha, este movimento aqui. Por que, Tia Mari? Porque este movimento é importante para a hora que a gente vai aprender a pegar no lápis, na caneta, na canetinha, na tesoura. Olha só. Muito bem. Olha lá o meu sol. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a nuvem. Olha só, turminha. Sabe o que os prendedores estão lutando? Os pinguinhos da chuva. É assim, olha lá. A nuvem e os pinguinhos de baixo. Então vamos fazer o mesmo movimento. E tirando os prendedores. Os prendedores azuis. Agora vamos contar quantos prendedores a Tia Mari tirou? Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Agora nós vamos colocá-los de novo. Olha o movimento. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem, turminha. Olha só. Em casa, se vocês não tiverem um joguinho assim, não tem problema. Vocês vão pegar o prendedor, pegar um paninho da mamãe e treinar o prendedor e o paninho da mamãe. Tá? Abre o prendedor, põe no paninho da mamãe. Depois abre de novo e tira. Tá bom? E assim vocês vão trabalhando com esse movimento aqui que é muito importante para vocês. Combinado? Ó. Beijos.